E se a gente com prazer for convidado pra comer um bom assado, come até lamber o prato. Só depois nota que a barriga tá doendo, só então fica sabendo que com meu carne de gato a gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, 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 corre até cansar. A gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, 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 corre até cansar. E se a gente vai fazer uma serenata pra loirinha ou pra mulata e aparece na janela uns cabelinhos pra sua mão, que coisa louca, pensando que é da cabocla e é o bigode do pai dela. E se a gente tá casando e a noiva beija, entra uma preta na igreja trazendo no colo seu. Uma criança enrolada numa toalha, gritando falso canalha, toma lá que o filho é teu, a gente corre, corre, corre Corre sem parar, aí corre, 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 corre até cansar A gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, 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 corre até cansar E se a gente tá escondido atrás do muro, namorando no escuro com a morena bacana E um soldado pra estragar o ambiente, vem chegando de repente, grita assim, tá tudo em cana A gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, 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 corre até cansar A gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, 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 corre até cansar A gente corre, 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 corre sem parar, aí corre, 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 corre até cansar